Finalmente nós temos coisa nova no Destiny 2, galera, eu tô gravando isso daqui direto, não entrei no game, a gente tem bastante coisa pra fazer, vou trazer os vídeos separados aqui pra vocês no YouTube, essa daqui é a primeira missão que eu tô fazendo, eu tô entrando no jogo agora, já fiquei sabendo que você vai cair na atividade nova pra ser jogadores, então a gente já vai fazer ela direto, tão falando que tá legal, tá bacana, vamos entrar lá, se possível, já vai deixando seus joinhas, se eu gostei, compartilha, o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais, em todas aí, Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, tudo, todos os lugares, e vamos direto pra atividade, falaram que tá na hora, já falaram que já pegaram aquela horn, ai meu Deus, vamos, só vamos. O cavalo! E ele não chama Shur, ele chama Azur, 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 Shur, 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 Shur. Fomos levados para a eternidade, ele espera que a gente sobreviva, quem chamou a gente foram os nove, muito provavelmente, vai jogo, eu quero jogar, aí vai colocar lá, fila. Perigos abundantes e riquezas o quê? Cara, que da hora, o cavalo! O Shur, o cavalo! O Corsal Endomar, vamos! Estamos na eternidade Nem equipei nada Que presta, vamos Veste! Direto de uma poça de radiolário Que legal o negócio sendo narrado pelo Shur, né? Eu caí! Eu caí, chat! Bora, Thais! Cadê? Cadê este, irmão? Eu tô aqui, tia! Deu mole, tia! Perdeu! Perdeu, tia! Perde nada! Perde nada! Ah, perdi sim! Tô te falando que você perdeu! A gente já tá aqui no roda-roda Jiquiti, já! Bom, quando vocês terminariam, vocês me avisem! Caraca, acabou a bateria! Thais, como que você deixa acabar a bateria? Como é que pode, né, Shur, irmão? Os caras... Amador total! Vou rodar a roda aqui! Tá muito da hora essa roleta aqui, mano! Tua roleta aqui é muito da hora! Ah, colmeia, Thais! Bora lá, bora lá, Thais! Bora lá! Bora lá, bora lá! Que que esses bagulho aqui, de força aqui, que o recupera? Vai recuperar a tua força um pouco mais rápido, hein! Um pouco mais rápido? Recuperou na hora! É que tem de intelecto, tem de disciplina, mobilidade... Vou matar esse campeão aqui! Matei! Ah, tem de intelecto ali, ó! Aparece igual pra todo mundo? Uhum! Ah, você captura ele... Ele enche um pouquinho! É, então, viu? Falei um pouco mais rápido! Ok, encheu tudo! É, como eu tava na metade também, né? Então... Ah, mais força! Vou ficar socando os bichos agora! O cavalo tá bravo, Thais? Brabo total! Atende mobilidade agora! Se você pular alto, fica rapidão! Bufada perdida no tempo! Que porra é essa? Mobilidade deixa o boneco mais rápido? Aham! Ele deixou alguma coisa, pega! Não deixou nada não! Não! Nossa, joguei a granada lá longe! Nossa, Thais! O que? Meu bicho pulou alto! Então é, mobilidade! Rapidez! Olha a velocidade do boneco! Parcando fica bem mais rápido! Tem que destruir os cristalzinhos, pô! Tá dando imune! Tem que pegar aquela poça verde do... Ah, tá! Do cavaleiro! Entendi! Cadê mais? Cadê mais? Matei um aqui! Ah! Tem que destruir o grandão lá! Aí, ó! Fui, fui! Boa! Fui! Fui! Que isso? Que barulho que é esse? Corcel Protogalactico! Deseja vê-los atravessar nossa pista de obstáculos maluca! Pista de obstáculos maluca! Só vamo! Eita! Bati! Não bati! Ô, Thais! Peraí! Peraí, tem uma entrada por aí? Eu quero ir por aqui! Tem embaixo! Tem embaixo também! Não! Mas aqui que é o rolê! O rolê da hora é aqui, pô! E se eu errar? Ah! Vai ter que ir por baixo! Mas vai ter que ficar voltando toda hora lá! Não! Ó! Se liga! Nossa! 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 Ah! Não! Peraí! Foi! Não! Mas vai dar! Foi! Uai, Thais! Já tô aqui! Já tô aqui! Mano! Que bagulho! Thais! Eu acho que eu caí num bagulho que não era pra cair! Thais! As duas! É! Por cima eu nunca passei não! Passei por baixo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O negócio aqui vai me esmagar! Nossa! Cuidado, velho! Thais! O negócio do... Hahahaha! 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 Os caras... Otário total, Thais! Ah! Muito otário! Os caras nem esperam! Não! Os caras querem nem saber! Só vamo! Ó! Tem um bolão aqui, Thais! Thais! O bolão aqui, pô! Tem um cheiro de nervosa aí, Thais! Matei! Ó o campeão! Calma aqui comigo! Ó! Outro bolão aqui, ó! Matei o bolão! Cadê? Cadê o boludo? Matou, matou! Mano, eu acho que foi uma pessoa que dublou esse cavalo, Thais! Não foi um cavalo! Será? O corcel quer testemunhar mais combate! O corcel quer testemunhar mais combate! O corcel quer testemunhar mais combate! Hahahaha! Tem que colocar o cavalo, mano! Fica mais realista! Sim, aquele som lá não é de cavalo! É! Ó! A mina aqui, cacete! Thais! Nossa, Thais! Vai explodir aqui, wei! Vai matar o... Como é que fala? Aquele robô lá gigante, pô! É, pô! Eu tô ali, wei! Como é que eu vou matar o bicho ali? Tem que desarmar a mina ali na B, pô! Tá cheio de bicho! Eu tô na D, eu tô na D! Ah, mas que desgraça! Ah, o bicho foi embora da B, ele cansou! Nossa, Thais! Mais mina! Cara! Eu tô sendo teleportado pra onde? Eita! Ih, tem um bolão, Thais! Tem! Mata o bolão! Eu morri! Eu tô indo pra aí! Como que você morreu, Thais? Não, o cara me matou! Ele explorou o ferrão em mim! Nossa! Vai falhar aqui, caramba! Deixa não, deixa não! Deixa não, deixa não! Nossa, eu sou muito God nesse jogo, Thais! Matei, matei! Ah, tá da hora! É, tá da hora esse modo aqui! Derrote o chefe! O chefe é o cavalo! Não, você vai ver quem é o chefe! É o Tunix! Eita! É conhecido o chefe! Não esse, vai ter um chefe depois! Ah! Nossa, errei o tiro! Tais, o bicho vai ficar louco, Thais! E se ele bugar? Bugar não, bugar não! Não vou deixar! Boa! Matei, matei! Você matou, Thais? Matei! Sozinho! Aham! Olha lá, mano! O cavalo não faz esse barulho não, mano! O cavalo não faz esse barulho não, mano! O cavalo é esse, mano! O cavalo é esse! Qual delas esconde seu verdadeiro oponente? O corcel exige um... Tem que entrar aqui! Por que que eu tô... Você tá em terceira pessoa? Aham, tô! Quem que escolheu essa desgraça? Abriu aleatório? Abriu... não, abriu da colmeia! Que a gente não matou a colmeia! Vamos! Vamos! Eita! Mano, vou ser esmagado por isso daqui, Thais! Vai, Thais! Vai, vai, vai! Tô indo, pô! Tô em primeiro! Eu que tô! Caiu! Aí, caiu aí! Você joga aí! Vai cair aqui? Ah, é! Pô, maior vala ali! Não sabia se era pra cair! Você não fez isso daqui ainda! Não, eu fiz era... Era o... Dvect, quando eu fiz! Ah, tá! Ixi! É aleatório! Ué, mas será que o boss é o mesmo? Ó, o meu era o... Zidron! Provavelmente não vai ser o Zidron, vai ser algum da colmeia! Roleta, 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 Thais! Ué, cadê a roleta? Último... Não, vai ser um boss da colmeia aí, ó! Ih, tem um crota! O JP, o JP acho que fez Cabal, Cabal não sei qual que é não! Qual que é o boss Cabal? Deve ser o Valustark! É o Valustark, né? Pega a espada, Thais! É a espada! Cadê a espada? Cadê a espada? Pega ele, Thais! Aí, Thais! Vai, Thais! Mata o bicho, Thais! O cara roubou a espada! Mata o bicho! Ele tá agachado aqui! Mata! Puxa o cabo! Bate nele! Ele tá imune! Pera aí! Acabou a espada! O cara roubou a espada da minha arma! Thais! Só falta eu ter caído! Thais! Thais, três? Crota? Que... Que? Thais, tem dois... Ah! O Crota aqui atrás de mim! São três, Varejó! Que isso, Thais! Pô, o... O Zydron era um só, mano! Que isso, Crota... São três! Que isso, Thais! O Crota aqui, cacete! Tem que pegar a espada! Cadê a espada? Aqui, Thais! Toca a espada! Ó! Ó! Caraca! Aí, aí, aí! Mata ele! Mata! Ué! Só dá pra dar dano na espada! Mata! 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 O... Finalizem a luta! Cadê o Crotinha? Ó! Thais, vamo matar o Crota! Mata o outro! Fala o outro! Que isso, Crota! Subiu aqui! Peguei a espada, ta chegando! Boa! Matei total, Thais. Matei, matei. Sozinho. Que isso? O cavalo explodindo. Que isso? Dá pra subir no cavalo? Nossa, não tem no cavalo. Dá pra galopar, dá pra galopar no cavalo. Ó, ó, ó. O cavalo supertemporal e eu veremos vocês na próxima. Aqui. Nos desafios da eternidade. Ele falou desafios da eternidade. Parece que ele tá apresentando um programa. Nos veremos novamente neste mesmo canal. E neste mesmo horário. Galera, obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito da hora essa nova atividade. Se ligue aí que vai ter mais vídeo. Muito obrigado, Vanessa. Valeu.